Galera, Beto Caipira do Paraguaio para o Mundo, botando para atorar, tamo junto e misturado, e caba... Aí galera, ó, a lavagem da massa, lavagem quer dizer lavar a massa para fazer o covil, tem que passar uma água, bastante água, lavar bem, daí essa massa aqui é descartada, essa massa pode jogar aí para o povo comer, porque ela não tem covil nela. A porvilha vai ser caída no taco, e a massa vai ser jogada fora, deixa eu ver se a porvilha está comendo, ó, a porvilha é para ir no motor do carro, ó, vai dirigir aí, ó, o litro de porvilha dá para andar aqui dentro de novo. Bem pessoal, depois de dois dias no sol, o porvilho já está desse tipo aqui, ó. Aí galera, tamo aqui no sítio, chupando uma cana, mostrar para vocês aí a cana avial é onde sai o alimento para os animais, melado, açúcar macabre, rapadura, aqui tem uma cobertura para a terra aí, uma aveia, e... Estou aí para mostrar para vocês aí as coisas do sítio, quer cana ou sem noção? Então galera, não é cana, então galera, mostrando, aproveitando, mostrar para vocês também, como ficou o porvilho, está sequinho, então vou pegar um pouco ali para vocês aí. Aí galera, aqui está o porvilho, fininho, como vocês podem ver, que nem um trigo, bonito, muito bom. Isso aqui dá para vocês fazerem o tradicional pão de queijo, pãozinho de queijo, quem que não gosta? O porvilho, você pode fazer o biscoito, e o biscoito não atrapalha não, não atrapalha não, que eu estou gravando o vídeo para tudo. Aí, vocês podem fazer o biscoito de porvilho, que é muito saudável. Então dá para fazer tudo isso aí galera. Dá para fazer mais o que? Dá para pintar a cara de espicula também, como esse aqui, assim ó, ó, aí viu? Não, não tem jeito, todos os vídeos estão me atrapalhando, então eu já vou parar por aqui galera, ó. É, galera, Beto Caipira do Paraguaio para o Mundo, botando para atorar, tamo junto e misturado, e cabanão mu... Você viu o ponto da peste, foi? Só viu o risco. Ô menina, sentada rapaz, meu Deus, olha aí ó, olha a cor que eu fiquei aí ó, como é que pode, olha, entregou toda a coisa aí rapaz. Dá uma hora dessa, eu ainda pego. Bota aqui sem vergonha, você ainda vai botar aqui ó, seu vagabundo. Eu vou mostrar para o seu sem noção, como é que faz, pode aparecer por aí.